Estamos no stand da GIG com a Ruana Lamas, que acaba de ser nomeada gerente de desenvolvimento de negócios da empresa. Ruana, antes de mais nada, boas-vindas para você, que você desenvolve um excelente trabalho, como a gente já conhece o que você faz em outras empresas da indústria de iGaming. Como você aceita esse novo desafio? Bom, antes de mais, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com um amigo, querendo ou não, nessa indústria a gente acaba por fazer muitos amigos e o Judo é um amigo para mim. Sem dúvida nenhuma que é um prazer enorme e eu resolvi me juntar para esse novo desafio, também vendo os novos desafios do mercado regulado, querendo ou não, vai ser um desafio muito grande para o nosso mercado, para o nosso Brasil. E com toda a expertise que a GIG tem no mercado regulado, sem dúvida nenhuma vai ser incrível, um casamento perfeito. Quer dizer, trazer uma brasileira para o seu time é uma demonstração de que a GIG quer realmente se fortalecer no mercado brasileiro? Sem dúvida absolutamente nenhuma. Eles querem sim entrar com muita força, na verdade eles já estão aqui, a GIG, nós já estamos aqui, agora é assim. Sem dúvida nenhuma que queremos crescer e queremos também apoiar os operadores que estão aqui com todo o know-how que nós temos com o mercado regulado. Em termos de produto, a GIG está pronta para atender a todos esses operadores que estão no Brasil e que querem trocar de produto ou aqueles que querem vir para cá? Sem dúvida nenhuma, estamos 100% prontos para esse novo desafio que é o Brasil. É claro que com a minha ajuda, sem dúvida nenhuma, ajuda da nossa equipe toda que também está focada nisso, vai ser muito simples. Um produto bastante consolidado de apostas esportivas, que é um dos segmentos que mais cresce hoje aqui no Brasil, embora os cassinos estejam nas plataformas. Mas é um alento para vocês? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. A regulamentação determina uma série de critérios, a GIG já está pronta para isso? Estamos caminhando para isso, agora também vou ajudar nessa parte, querendo ou não, dar aqui o apoio e introduzir aqui algumas empresas parceiras também nossas. Então, sem dúvida nenhuma, já iniciamos esse processo, é caminhar em conjunto. Certificações, todas elas redondas? Sim, sim, sim. Nós somos 100% mercado regulado, então para nós o mais importante é estar em conformidade, é estar alinhados com o mercado regulado, não é? Então, está aí o depoimento da Juana Lamas, a nova gerente de desenvolvimento de negócios da GIG aqui no Brasil. Parabéns, seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada.